Hoje nós iremos falar de um novo personagem Classe B, lançado no Sankseye Awakening, o Espírito de Mármore. Eu consegui ele fazendo as invocações nas gemas comuns mesmo, né? Vamos ver se vai colar, invoquei 15 invocações nas gemas comuns e apareceu ele. Caso você queira testar esse novo personagem, fica à vontade caso você tenha um estoque de gemas comuns para fazer suas gameplays divertidas ou não, ou pensar alguma inspiração que ele possa ser útil. Bem-vindo, Cavaleiros Amazonas, a mais um vídeo do canal do Nankseye Awakening. As minhas primeiras impressões sobre o Espírito de Mármore e caso você ainda não viu ele, não sabe do que ele é capaz, vamos mostrar aí alguns pontos positivos sobre ele também. Destruição de escudo. Antes de falar da destruição de escudo dele, vou passar aqui no ataque base dele que não faz nada. Então a gente pula. Triturador de Mármore. Ele causa inicialmente 160% de dano, mas maximizado 200% de dano. Se o Alva estiver protegido por um efeito de escudo, que aqui seriam três efeitos. Muralha de Cristal, que é o do Mu. Veste de Cristal, que é o do Xion de Ouro. Caso eu errei aí é só inverter esses dois. E escudo cósmico. Esse escudo cósmico, ele seria xildizinho. Eu testei no xirinho divino, mas eu acredito que o Lune, ele também, aquele escudinho do Lune deve ser quebrado também. E aquele xildizinho, deixa eu ver, eu acredito que o escudinho de chama Eterna também deve quebrar. Todo aquele escudinho, aquela barrinha cinza que temos, deve quebrar a armadura de Hefesto, por exemplo. Eu acredito que posso quebrar, não testado, mas é somente especulando que ele, já que quebrou o xizinho do xirinho divino, deve quebrar esses xizinhos aí também. Inclusive, eu ainda não fechei o modo pesadelo do meu xirinho divino. É o único vídeo que eu não tenho da Lenda dos Cavaleiros. Caso você ainda não viu, eu já tenho todos os demais lá no nem CL, tá certo? Vou deixar playlist de PVE do nem CL nos cards, caso você tenha interesse em conferir. Que além desse, tem ataque da Legião lá também, e um time do 12 Templo de Hacks enfrentando o Shura. Mas aqui eu não consegui passar, porque o xirinho, eu não tenho ninguém mais rápido que ele. E ele fica tipo com 3 trilhões de pontos de vida de xild. Será que eu opo esse personagem pra 5 estrelas só pra cancelar o xild do xirinho? Quem sabe aí eu testo, e aí sai o vídeo do xirinho divino aí finalizando ele. No geral, é uma habilidade de gosto duvidoso, né? Que ela é bem pontual, talvez possa ser utilizado estrategicamente no PVE. No PVP é mais tosco, já que a gente cursa enfrentar Mood Ares. E o xion, né, de ouro, ele normalmente não é muito utilizado também com sua veste de cristal. É mais focado em finalizar o oponente. É uma coisa bem estranha, né? O escudo aqui também não seria tão interessante assim. E a habilidade que eu acho que é mais bem servida pra PVE. Agora vamos para o motivo número 2. O Troar das Nuvens, quando atacado, o Espírito de Mármore tem 50% no level 1 maximizado, 70% de chance de ganhar 1 ponto de vida. Ou seja, aproximadamente a cada 3 ataques que o Espírito de Mármore sofre, ele gera aí 2 de energia, né? 1, 2 terços das vezes, matematicamente falando, aproximado. Ele tem uma geração de energia infinita, né? Então, na medida que a galera for atacando ele, ele vai gerando mais energia. Isso é legal para determinadas estratégias que você possa se inspirar aí em geração de energia. E graças a essa estratégia de gerar energia infinita, que nós vamos para o seu motivo número 3. Parceiros. Eu encontrei dois parceiros pra utilizar com o Espírito de Mármore. O primeiro parceiro é o Yoga Dourado, juntamente com seus combinhos, né? De proteção do Xun Divino ou Xiong Sapuri. Na formação que eu estou utilizando, eu estou utilizando o Xiong Sapuri pra aumentar um pouquinho do dano da minha formação. E é legal essa estratégia aqui, ele vai gerando várias vezes energia, na medida que ele vai tomando dano, né? Porque ele é bem papel. E quem se beneficia com energia, óbvio, Afrodite. Então são os dois combinhos que eu acho mais interessantes. Não tem outro personagem no momento que vai se beneficiar com o Espírito de Mármore. Futuramente terá o Miro Divino, né? Caso você queira brincar com o Espírito de Mármore aqui ou nos duelos galácticos, beleza? E pra fechar o último motivo, classe B, né? Como é a classe B, você não precisa de gastar livros azuis pra ocupar as skills dele, pra deixar ele tudo full 5. E isso é um diferencial. Agora, e reforço também que pra ele gerar energia, mesmo ele não sendo alvo, né? Tipo assim, com ataque em área, ele gera energia. Mesmo assim, eu testei com o Odisseu selecionando outros personagens. E ele, tomando ataque do Odisseu, gerava energia. Do Tanato, dando ataque em área, ele gerava energia. Isso é show de bola. Agora nós vamos para as desvantagens. Pra começar, os status dele são bem ruins. Ainda mais que ele precisa tomar dano pra ativar as suas skills, né? De geração de energia. Isso é bem punk. Aqui também não temos muitos inimigos que ele vai usar o Triturador de Mármore. Então fica um pouquinho obsoleto essa skill pra utilizar principalmente no PVP, por ter poucos personagens selecionáveis ou pouco eficazes, né? Que dependendo da situação aí, talvez quebrar um escudozinho do inimigo, um dente de dragão, uma chama eterna, não seja a melhor opção. Poderia estar sendo utilizado um outro personagem com outro efeito. No geral, ele é um personagem bem classe B, esquipável e serve muito para food, pra upar outro personagem pra ter 3 estrelas, né? 4 estrelas, 5 estrelas e por aí vai. Referente a Cosmos, não tem muito o que dizer, já que o dano dele é flop. Então é focar sempre em sobrevivência, PV, defesa, por aí vai ignorar dano, tá certo? Outro detalhe dele interessante também é velocidade. Não dá pra saber se a velocidade, se ele é interessante rápido ou lento, beleza? Vai depender aí de quem que vai precisar das suas energias, da sua formação, pra ele atacar antes do personagem principal que precisa de energia. No caso aqui é o Mafrodite, no teste que eu vou fazer, então não foquei em speed nele, beleza? Mas você tá pensando aí que ele, sei lá, se tem um Sorrento que gasta 4 de energia, por exemplo, talvez ele poderia ficar um pouquinho mais rápido que Sorrento, mas naquele ponto focal. Mas que ele não seja o último também, ele tem que estar na frente de quem que vai gastar energia. Somente isso, tá? Mais ou menos a vibe do faraó, melhor dizendo. Aqui também, somente sobrevivência, estrela também focar aí em sobrevivência. E no lendário, eu indicaria roca ou fada do pântano pra reforçar ainda mais a geração de energia dele. Caso uma Jusaka, né? Se você quiser usar o Yoga Dourado, você tem um Corandeiro e não vai usar o Chão de Sapuro e não vai usar o Chão Divino, né? Uma Jusaka pra dar reflexão aí pro personagem. Talvez uma Armadora de Hephaestus, se você usar a estratégia do Yoga Dourado. Enfim, são algumas das opções que eu posso oferecer aí pra vocês. Agora a gente vai fazer aquele PVP pra vocês verem aí a gameplay dele em ação. E aproveitando o momento que a gente tá procurando uma partida e vai entrar agora na luta, deixa aí o seu like, a sua inscrição e, se possível, compartilhar, beleza? No geral, acho que ele é um personagem bem flop, né? Não vale a pena, de forma alguma, fazer um investimento. Sei lá, talvez por um momento pontual no PVE, como citei aí na Randa dos Cavaleiros. Mas pro PVP, eu acho um faraó, talvez, mais interessante do que ele. Eu nem vou mostrar uma replay aqui, porque as lutas que eu fiz de teste, eu perdi 100% das vezes. Então, se for pra perder, a gente perde ao vivo mesmo, né? Porque eu estou enfrentando muitos meta, velho, é só meta que eu estou enfrentando. A diferença do meu time pro time do cara que eu tô no ranking um pouquinho mais alto, né? Do que eu deveria estar. Mas, pelo menos, vocês vão ver ele em ação aqui. Aí, já começou aí a encheção do Hatsaku. Pelo menos, se vencou o Xion, ótimo. Quer dizer, ótimo não, né? O Xion era pra proteger ele, mas enfim. Você acha que tem alguma condição de eu vencer com esse time? Não. Claro que não. Aí, ó, foi ali, ó. Nem sei se gerou energia, mas enfim. Gerou, né? Tô com o fato de energia. A gente dá aquela curada básica. Aqui não tem ninguém que usa escudo, então a gente vai dar ataque base e ver se a roca ativa. Claro que não. Aqui a gente vai no yoga, porque tem que ir no yoga. Ó, vai gerar mais um de energia. Gerou mais um de energia com o Tanatos. Então, meu Afrodite vai dar mais um hit aí. Show de bola. E aí, assim, já tá todo mundo perecendo por causa do Hypnos, né? Porque aqui, pelo menos na Arena de Honra, praticamente é só enfrentar o time assim, ó. O T-1, né? Aqui é só T-1. Ó, não gerou energia, porque é 70% de probabilidade, lembra? A cada três ataques, talvez eu não... Como é que se diz assim, não vou gerar energia em algum? Ó, gerou mais um de energia. O cara já curou tudo. Mais um de energia. Ah, tá show, tá ficando show. Quer dizer, ele vai perecer agora, né? Então, vida segue. Não vai perecer não, filho. A gente vai proteger ele agora aqui, ó, com o Xion. Agora o combinho, ó. Ficou show, o combinho. Quer dizer, ele tá de roca, não. Tá de roca, né? Duas vezes errei aí. Gerei mais um de energia, mas infelizmente o Afrodite tá ali, não. Em outra dimensão do Yoga Divino. Mas vocês puderam ver que ele gera energia, dá uns combinhos até interessantes, assim, com o Afrodite. Mas, opções melhores, né, velho? Não rola de jeito nenhum. Agora eu perdi praticamente meu principal atacante. Mas serviu pra brincar e trazer como conteúdo aí pra vocês. E vamos finalizar aqui, ó. Mais um de energia, ó. Chega de energia, chega de energia. Aí, ó. Mais um de energia. O que que aconteceu, hein? Ah, ele pereceu, né, meu Xion? Enfim, não vou ficar rendendo luta aqui, que já está perdida, né? Só quero ver se a roca vai ativar. Não ativou. Mas é isso, cabelos dos Amazonas, esse foi o vídeo de hoje. Comenta aí o que vocês acharam desse novo personagem que a gente só via no Bad Story. E agora tá jogável para a gente. Se você tem mais alguma estratégia não citada aqui no vídeo, comenta aí nos comentários. Compartilha aí, quem sabe você nos inspire a trazer uma nova gameplay, uma nova dica sobre esse novo personagem pra subir. Vou ficando por aqui. Mais vídeos, vocês estão ligados. Tem dúvidas sobre algum personagem? Playlist de review. Link na descrição. E nos cards aqui. E claro, nos vemos no próximo vídeo. Valeu e fui. Sim, é morango. Vocês querem morango? É o morango, sim, é o morango, senhora.